Quando três, por acaso, amigos se encontram e começam a cantar a paixão, são línguas de fogo, conversas de jogo, vícios do coração. São horas perdidas que o relógio não mata, segue seu curso a serpente, segue o rio seu caminho, enquanto eu, de repente, faço somente o que sou, quase sempre sozinho, quase sempre sozinho. Dileto os amigos consigo comigo, consigo evitar o perigo, falando de amor, falando de um gol já quase perdido, são cores do mundo, perfumes e flores, os gols mais bonitos pela linha de fundo. Quando três, por acaso, amigos se encontram, ninguém sabe o destino que darão ao mundo. Ninguém sabe o destino. Ninguém. Quando três, por acaso, amigos se encontram e começam a cantar a paixão, São línguas de fogo, conversas de jogo, vício do coração. São horas perdidas que o relógio não marca, segue seu curso a serpente, segue o rio seu caminho, Enquanto eu, de repente, faço somente o que sou, quase sempre sozinho, quase sempre sozinho. Dileto os amigos consigo comigo, consigo evitar o perigo, falando de amor, falando de um gol já quase perdido, São cores do mundo, perfumes e flores, os gols mais bonitos pela linha de fundo. Quando três, por acaso, amigos se encontram, ninguém sabe o destino que darão ao mundo. Ninguém sabe o destino que darão ao mundo. Ninguém sabe o destino que darão ao mundo. Quando três, por acaso, amigos se encontram e começam a cantar a paixão, São línguas de fogo, conversas de jogo, vício do coração. São horas perdidas que o relógio não marca, segue seu curso a serpente, segue o rio seu caminho, Enquanto eu, de repente, faço somente o que sou, quase sempre sozinho, quase sempre sozinho. Dileto os amigos consigo comigo, consigo evitar o perigo, falando de amor, falando de um gol já quase perdido, São cores do mundo, perfumes e flores, os gols mais bonitos pela linha de fundo. Quando três, por acaso, amigos se encontram, ninguém sabe o destino que darão ao mundo. 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 Ninguém sabe o destino que darão ao mundo.